Abertura 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 Mas hoje, o único contato Lembranças que me dou Eu vou de um reato Me desistar, me desistar 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 Lembranças que me dou Eu não me desistar Me desistar, me desistir Mas hoje, o único contato Lembranças que eu aprendi Um beijinho para a vida E outro Santo Me desistar, me desistar A CIDADE NO BRASIL 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 O mundo é preciso a crescer Meu Deus liga com amor Quando eu posso ficar mais jovem Fimando o coração Você conseguiu me levar a dor Quando eu posso ficar mais jovem Fimando o coração Você conseguiu me levar a dor Eu posso ficar mais jovem 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 O que é isso? É, 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 é. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?